Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox e hoje estamos no Bad Wars galera, exatamente E eu trouxe já um vídeo jogando Bad Wars no Roblox, porém eu joguei em live, era a primeira vez e tudo mais Hoje a gente vai tentar jogar melhor, porque eu joguei mais algumas vezes, beleza? Vou entrar aqui na fila de time de uma pessoa só, espero que vocês gostem do vídeo, e bora! Começando então, já estou aqui, eu estou com a classe Gladiador galera, quer dizer, eu consigo subir o nível da espada conforme eu vou batendo no pessoal Pelo menos é pra estar ativo isso aqui né, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui é que o pessoal vê que eu sou youtuber né, por causa do ícone aqui E o pessoal vem rushando pra cima de mim, então eu tenho que dar um jeito de proteger bem e me proteger né Porque daí as vezes o pessoal faz time até Então vamos tentar se proteger bem aqui ó Eu ainda estou me acostumando com o jogo, ainda está muito, muito estranho pra mim Mas eu acho que logo... Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, estou falando mano, estou falando, vai quebrar minha cama Não quebrou, não quebrou, não quebrou Rapaz, eu estou esperto Eu estou esperto rapaz Ah, então você está vindo por cima rapaz Mano, como? Como? Ai, já era, agora já era Ai mano Ô, o cara, o cara veio firme mano, o cara veio firme O cara veio firme Ah, eu não acredito Ô, os caras sempre vêm rushando pra cima de mim Sempre Eu não sei o porquê essas necessidades, mas é sempre em cima de mim O resto está lá ó, tudo tranquilo Agora comigo, rushado Vamos lá então Vamos tentar jogar mais uma aqui né Vamos só pegar um pouquinho aqui ó Sete, oito Compra aqui Aí, vem Fique vendo, eu vou tomar rushada de novo ó Aqui Beleza, agora eu preciso comprar mais né Aí, beleza Vamos ver quem está perto aqui ó Aquela cama está perto, porém Opa Do nada para de colocar bloco né, não sei o porquê Porém, dá pra sobreviver por enquanto a isso aqui ó Seria ótimo se eu fosse pro meio Só que como eu não tenho ninguém pra me ajudar a proteger Eu tenho que tomar cuidado O que que eu vou fazer? Eu vou pegar 40 ferro e vou proteger a cama Exatamente E aqui o que eu posso fazer com dois diamantes? Nada Madeira Ó, lá ó Tem que ficar esperto Aqui, aqui Eu tenho que ter uma tesoura pra esse caso aqui Mas como eu não tenho Vai assim mesmo Sempre atento pra ver se não aparece ninguém Ok, beleza Não precisava ter colocado lã né Porque eu fiquei com medo de rusharem Opa Opa Rapaz Olha lá Olha lá O cara já grita Olha lá O cara começou a gritar Youtuber, youtuber Toma 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 Isso, vai embora Vai embora O cara começou a gritar Youtuber, youtuber, youtuber Aí já viu né Vou pegar só mais um pouquinho aqui ó Pra comprar uma armadura Mesmo que eu não tenho bloco Pelo menos eu tô me protegendo Aqui O cara veio da direita né Pera aí O cara veio da direita Não protegeu Toma rapaz Toma Toma Morreu Ah rapaz Já era Quis rushar pra cima de mim Tomou Tomou Bonito Seis diamantes Ah é Eu peguei os diamantes dele né Beleza Sempre atento O que eu posso fazer com seis diamantes Eu posso Acho que Melhorar a armadura hein Melhorar a armadura Vamos já Melhorar a armadura aqui também Aí eu compro os blocos Beleza E agora Será que eu vou pro meio Será que eu jogo um pouco mais na defensiva Tô pegando esses diamantes aqui ó Ah o cara foi pra lá ó O cara foi pra lá Eu posso comprar aqui ó Uma tesoura Mas daí ele voltou Tá ele voltou O que eu posso fazer aqui então ó Posso comprar isso aqui né Pelo menos pra melhorar um pouquinho Lá 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 Ele foi pra lá Ele foi pra lá Ele me viu Ó Não viu Opa Não viu Não viu Quando eu troco de De Aí Morreu Vai vir pra cá Vai vir pra cá amigo Não vai pra cá não Não vai pra cá não Morreu Hihi Já era Mais um já foi Só eu tenho cama E é capaz Do pessoal começar a vir pra mim Daqui a pouco O pessoal já começa a vir pra mim Aí já viu né Vou até voltar Meu Deus Amigo O que você fez comigo Isso se joga Mano O cara tem uns Uns balões Ah Mas eu cheguei na minha base Tá tranquilo Eu cheguei na minha base Rapaz Agora esse aqui Só com oito esmeraldas né Vai embora Vai embora Oito Oito diamantes E eu vou Nossa mano O cara Eu não faço a menor ideia Do que o cara fez aqui Mas ele fez Me jogou pra cima Caiu Ativou Balão Coisa louca Aí beleza Melhorei mais ainda Vou comprar Mais alguns Blocos Pra mim E Ah E o pior é que É que todo mundo Tá sem cama né Todo mundo tá sem cama Então eu posso focar Apenas em tentar Matar o pessoal Talvez isso Dê bom Vamos ver Opa Vamos ver Vamos ver Aí aqui Ó Ó Ó Ó Peraí O que o O que o O que o cara fez ali O que o cara fez O cara tem um martelão O cara tem um martelão Vem aqui É mas aí Nossa Mas calma aí né Opa Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Toma Toma Matei Beleza Aí eu Aí eu venho aqui ó E compro uma melhoria Pra minha arma Só que eu tenho que tomar cuidado Agora porque Pode ser Que ele queira Ir pra minha cama Bom Não sei Eu já nem sei mais Onde é minha base Eu nem sei mais Onde é minha base Ele vai ir lá Quebrar Olha lá A única coisa Que a gente não consegue Alcançar o pessoal Né Ah amigo Não tem problema Você fazer isso aí não Mas ele tá Mas ele tá Com equipamento Brabo ali hein Opa Não Ah mano Oh Eu não entendo Essa flecha Batendo de lado Galera Eu não entendo Essa flecha Batendo de lado Viu Sinceridade mesmo Vamos comprar aqui ó Eu já Acho que eu até posso Comprar também Um arco E as flechas Eu acho que eu não vou Acabar usando muito Porque eu sou péssimo Pra usar Mas Vamos ter né Eu não sei o que Que o negócio dele faz Porque ele tem um martelo Que ele Ele sai Ele sai Voando pra frente Cara Mas acho que ele tá Juntando esmeralda Viu Ele tá juntando esmeralda E na verdade Eu deveria fazer o mesmo Pelo menos com 4 esmeralda Eu consigo Oxi Oxi Ah mas ganhei Ele se matou Três vitórias Galera Uma que eu Joguei Né Tipo testando mais o jogo Outra ganhei lá na dupla de noobs E agora Essa daqui hein Bom Vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou encerrar por aqui E eu quero A A opinião de vocês Se vocês estão gostando Do Bad Wars Do Roblox Ou não Beleza Porque Tinha uma época que eu trazia muito Bad Wars De Minecraft E o pessoal gostava demais Quero saber se Vai ter a mesma aceitação Também com o Roblox Beleza Por quê? Porque tem muito mais coisas aqui Pra fazer ó Pra fazer vírgula né Tem as classes Tem várias e várias classes E aí se o pessoal gostar Eu vou comprar o Battle Pass Onde eu já tô nível 7 E aí eu começo a desbloquear Por exemplo aqui ó Já tem o Warrior Que é um Thanos né Aqui mais pra frente Tem o Bounty Hunter Tem enfim Tem vários e vários Que a gente pode trazer depois Uns videozinhos Testando As classes Beleza? Então Deixem nos comentários O que vocês querem aqui pro canal Se vocês querem Bad Wars de Roblox Que daí eu vou continuar trazendo Beleza? Conto com a ajuda de vocês So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go And let me go Just let me go